Fala aí galera, você que como eu é Lu Copordrael. Pessoal, eu estou aqui com o professor Marlon, que ele é instrutor tanto de pintura de algodão ou papel de parede líquido, conforme você queira chamar, né? Também instrutor de pigmentação, isso? É, microcimento. Microcimento, microcimento. E também instrutor de porcelanato líquido, tá ok? E ele tem ministrado cursos aqui na La Roque Revestimentos e um dos cursos que ele ministra aqui, que é uma coisa que eu acho fantástica, que é a textura de algodão, ele vai demonstrar aqui um pouquinho aqui pra gente essa praticidade que tem a textura de algodão. E eu queria que o Marlon falasse aqui rapidamente algumas vantagens da textura de algodão ou do papel de parede líquido, Marlon. Uma das vantagens, além do excelente acabamento, da ancoragem perfeita dela, ele é isolante térmico e acústico, ela não acumula poeira, ela não propaga incêndio e é muito rápido e muito simples de ser aplicado. Você pode aplicar na sua cerâmica, azulejo aqui, ó. A gente vai fazer uma demonstração aqui, ó, no bloco de concreto, ó. Direto no bloco de concreto. Ele tem uma boa ancoragem, ele fecha todos esses polos aqui, ó. Tudo você pode regular com papel de parede líquido. É muito rápido, muito fácil e simples de ser aplicado. Então você não precisa sair da sua casa pra aplicar o papel de parede líquido. E o preço é sensacional. Aí galera, aqui a gente usa uma desempenadeira de acrílico pra fazer o acabamento do papel de parede líquido. E a briga assim, ó, aqui a massa já tá batida. Que com essa? Essa é o ouro negro. É uma nova cor que a gente tá lançando aí no catálogo. Tem várias cores, né, mano? Tem, tem diversas cores. E a pigmentação dela é infinita, porque ela vem tudo separado. O algodão vem tudo separado, então você pode montar a cor que você quiser. Essa já vai sair um novo catálogo em junho. Já vai ter aqui o ouro negro. Espera aí, Marlon. Olha só, pessoal. Faz de conta que isso aqui fosse uma junta de topo, uma junta de rebaixo. Olha, buraco, pessoal, buraco. Agora o Marlon vai começar a aplicação. Olha como é que ela, ó. Cobre bem. Você só precisa dar uma leve inclinada nela pra esmagar o produto, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita. Olha que acabamento. Show de bola, pessoal. Pequenas imperfeições. Na verdade, aí esses buracos aí são grandes imperfeições, né? É, mas muito bonito. Pessoal, fechando aqui, ó, a imagem, olha só que coisa bacana, pessoal. Porque, olha só, fechando a imagem aqui, ó. Olha só, Marlon. Corretamente. E, pessoal, olha só. Uma outra coisa que vocês precisam saber, esse material é um excelente acabamento pra quem trabalha com drywall, hein? Não é isso, Marlon? Isso. Ele não tem aquela dificuldade que o pintor tem no rebaixo de quina, de topo, né? É, na junta de topo, na junta de rebaixo, né? Tudo isso você consegue minimizar com algodão. Então, se você vai reparar aqui, ó, você vai ver, ó, se uma parede como essa, cheia de imperfeições, irregularidade, ela consegue cobrir, você vai ver o excelente acabamento que a gente vai dar. Imagina em um gesso, que é tratado, tudo trabalhado. A única coisa que a gente faz é só fazer a emenda, tudo aquilo que o processo de tela, de massa, dá uma selada e aplica direto. Não precisa de massa PVA, não precisa de massa clínica, nada. Já vai direto no papel de parede líquido. Então, você já vai fazer o trabalho com o papel de parede líquido, já vai dar o acabamento. Uma mão só já dá um resultado fantástico. Pessoal, eu quero deixar aqui a dica pra você, tá? O Marlon vai estar aplicando cursos, agora unindo o curso de pigmentação... Efeito decorativo. Efeito decorativo, microcimento, né? Com papel de parede líquido. Junto com papel de parede líquido, ele vai estar ministrando todos os meses, ou de dois em dois meses. A gente vai ver as datas aqui, porque são vários cursos, né? A gente vai ver as datas, mas o link pra você poder saber informações do curso tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui, tá? Você vai encontrar aqui os telefones, tudo o que você precisa pra poder fazer o curso.